Sejam bem-vindos. O objetivo desse vídeo é relatar o caso que eu enviei para vocês no Telegram sobre como a gente faz a sistematização para avaliação das radiografias. O ideal é que a gente não seja direcionado pelo quadro clínico do paciente ou pelo exame físico, porque nesse sentido a gente avalia tudo e todas as estruturas anatômicas e suas possíveis alterações. Toda radiografia precisa iniciar por uma sistematização completa, independente do método que você usa. Então eu uso o mnemônico inicial, que é o QAM. Lembre-se de pizza de queijo, atum com manjericão. O que significa isso? Q, qualidade técnica. E aí quando eu falo de qualidade técnica, eu estou falando também de comida, que é o Burger King, que é o rei, o rei do hambúrguer. E nesse sentido eu estou falando de rotação, exposição e inspiração. Esses fatores técnicos nem sempre serão adequadamente proveitosos para que a gente possa avaliar, porque dependem, claro, das condições clínicas de cada paciente. A outra sigla seria a exposição, e aí eu estou falando de uma boa técnica, uma boa quantidade de quilovoltagem e miliamperagem. Isso é importante para mim avaliar a penetração do exame, avaliação dos campos pulmonares, avaliação das estruturas ósseas, se elas estão bem detalhadas na radiografia. E por fim, eu estou falando de uma inspiração adequada, que seria, na maioria dos casos, uma apneia expiratória máxima, 7 a 9 arcos costais anteriores, de 9 a 11 arcos costais posteriores, uma média de 10 arcos costais visualizados no parênquima pulmonar, que também depende das condições clínicas do paciente, e em alguns casos a gente não vai conseguir atingir isso, mas a gente avalia, e avalia também o porquê que as condições clínicas favoreceram para que não tenhamos essa técnica adequada. Então, a qualidade técnica é isso. O A de atum é justamente a anatomia, então conhecer a anatomia radiográfica é importante. E por fim, o método, que é o manjericão. Então, o método, você pode criar o seu método ou utilizar um método para avaliação. Eu, particularmente, gosto de dois. Um é o método cinco passos e o outro é o método do ABC, que eu vou utilizar nessa apresentação. Então, vamos lá. Trauma de tórax, homem, 50 anos, queda de motocicleta, dor em ombro esquerdo e leve espinéia. Esse é o quadro clínico resumido do paciente. Foi encaminhado para o setor de imagem e aí, no setor de imagem, foram solicitadas duas radiografias que aqui a gente tem, vou tirar aqui, a radiografia de clavícula esquerda em AP e radiografia de tórax em PA e lateral. Essa é a rotina, porém, em alguns casos, a gente não consegue avaliar todas as incidências porque o paciente não oferece condições para a realização de incidências. Por exemplo, a radiografia lateral de tórax, o paciente com uma fratura de clavícula, fica difícil a elevação do membro superior cometido e aí, nesse sentido, o exame não é realizado a não ser que o objetivo seja avaliar, por exemplo, a fratura dos corpos vertebrais. Que aí o perfil, mesmo com sobreposição, ele se torna útil. Então, na maioria dos casos, a gente faz uma avaliação primária. Se tem diagnóstico, a gente submete esse paciente a exames mais específicos, como a tomografia computadorizada, por exemplo. Então, vamos analisar os exames. Aqui, a radiografia da clavícula em AP, o paciente tinha um edema muito grande no ombro esquerdo, uma incapacidade de elevação do membro. E a gente consegue, dar um zoom aqui, caracterizar na radiografia de ombro, a fratura da diáfise clavicular esquerda. Uma fratura em duas partes, uma fratura com minutia, uma fratura com leve desvio superior, uma elevação superior do terço distal. E aí, o importante é que o plantonista, o emergencista, ele avalie também na radiografia de ombro e ou clavícula algumas estruturas associadas, como escápula, que estão envolvidas na articulação glenumeral, úmero proximal, articulação acrônico-clavicular e, principalmente, o terço ou ápice pulmonar. Terço superior ou ápice pulmonar. Porque a gente consegue caracterizar aqui, por exemplo, pneumotórax, fraturas dos arcos costais, lembrar que traumas de alta energia, eu tenho lesões associadas. E aqui, quando eu falo que a gente consegue avaliar algumas coisas, eu tenho uma área aqui, vou puxar aqui só para dar uma marcação aqui, uma área de redução da transparência no ápice pulmonar esquerdo com apagamento da trama broncovascular. O que seria isso, gente? Vou puxar aqui agora só para mostrar para vocês. Isso aqui é um pequeno pneumotórax. Inclusive, eu consigo marcar aqui a linha da pleura que divide a pleura parietal da pleura visceral. Foi aqui, nesse primeiro exame, que eu notei algo de diferente, olhando essa redução, esse aumento da transparência nessa área. E aí, eu fui olhar com mais critério os arcos costais e eu percebi que tem algumas fraturas nos arcos costais. E fraturas graves, fraturas com desvio. Aí, a radiografia de tórax se faz útil para a gente avaliar a simetria nos campos pulmonares. Então, como que a gente avalia aqui? Vamos começar pela sistematização. A, vias aéreas, traqueia e pulmões. Certo? Então, eu procuro o quê? Alterações da traqueia, como o desvio de traqueia ou retração da traqueia, o calibre da traqueia diminuído, obstruções, avalia os brônquios, bronco fonte direita, bronco fonte esquerda, procura alguma obstrução. Nesse caso aqui de trauma, o paciente pode perder um dente no trauma direto. Esse dente pode impactar no bronco fonte, fazer uma telectasia também. A gente procura alguns corpos estranhos ou a redução do calibre, da luz, do calibre, da traqueia, dos brônquios. Avalio os pulmões. Aqui eu já vou avaliar todos os pulmões. Vou avaliar, principalmente no trauma, se eu tenho pneu motórax, se eu tenho derrame pleural, se eu tenho contusão pulmonar, se eu tenho simetria entre os pulmões, se eu tenho redução volumétrica de um dos pulmões. Então, não procuro aqui opacidades, não procuro massas, não procuro... Isso eu vou deixar para uma avaliação mais secundária. B, e aqui o B significa ossos. Então, eu vou procurar no contexto de trauma, fraturas que envolvam os arcos costais, os corpos vertebrais, que envolvam o ombro, a clavícula, articulação glenumeral, escápula, úmero proximal. Vou correr toda a cortical desses ossos de forma bem criteriosa na busca por fraturas mínimas, fraturas deslocadas. Existem avaliações específicas para arcos costais. Eu vou mostrar isso em uma outra oportunidade, uma outra apresentação. Se eu vou avaliar coração e circulação, no caso de trauma, vou procurar aqui principalmente traumas mais graves que envolvam o coração, laceração de aorta, volume, pneumopericárdio, pneumo mediastino, também pode acontecer no trauma, líquido, pode ter contusão de aorta, laceração de aorta em casos mais graves. Diafragma, eu vou procurar principalmente a redução pulmonar com elevação do diafragma, vou procurar derrame pleural nos recessos costofrênicos, vou avaliar a simetria entre esses recessos costofrênicos, direito e esquerdo, e extrapulmonar ou externo. Nesse caso aqui, eu vou procurar por enfisema subcutâneo, laceração de partes moles, vou procurar por corpos estranhos, às vezes algumas pedras, elas podem, no contato direto entre pele e objeto externo, alguma laceração de partes moles, vou procurar lesões que envolvam o abdômen superior, como o pneumoperitônio, posso ter um abdômen agudo perfurativo, devido ao trauma, então a radiografia sendo realizada em ortostático, quando o paciente oferece condições, é o ideal, tá? Então essa é a minha sistematização, então vamos lá, vou voltar aqui para mostrar para vocês. Então, A, eu vou avaliar traqueia, bronco-fonte direita e bronco-fonte esquerda, eu estou vendo os dois aqui, consigo analisar, ela tem um certo desvio à direita, esse desvio, eu posso dizer aqui, que esse desvio é pela crossa órtica desse paciente, isso tem uma relação muito com a idade do paciente, que tem mais de 50 anos, ele tem uma dilatação da crossa órtica, essa dilatação da crossa órtica pode fazer com que essa traqueia tem um leve desvio no sentido contralateral, tá? Então a traqueia tem um leve desvio, mas que pode ser fisiológico, bronco-fonte e bronco-fonte esquerda, eu consigo visualizar os dois aqui, muito bem, aqui, aqui, aqui e aqui, tá? Você visualizar, caracterizar bem, aí eu vou passar para avaliação, é só apagar aqui, avaliação dos pulmões, e aí nesse sentido a primeira coisa que eu faço aqui é procurar simetria entre eles, comparar um pulmão com o outro, e aí eu percebo que o pulmão esquerdo, ele tem um volume mais reduzido em relação ao direito, tá? Eu tenho uma elevação da cúpula diafragmática esquerda, um pouco mais elevada do que a direita, eu não consigo analisar os recessos costofrênicos esquerdo, principalmente, não tenho aquele ângulo agudo formado pelo recesso, então uma obliteração do recesso costofrênico esquerdo. Eu consigo também caracterizar aqui umas, quer ver? Vou voltar aqui, umas opacidades aqui, ó, né? Na base pulmonar esquerda, isso pode ser contusão pulmonar, pode ser hemorragia pulmonar, tá? Esse trauma aí, ele tem menos de duas horas, então é um trauma que está evoluindo, as lesões estão evoluindo ainda, tá? Então tem uma certa assimetria, tá? Entre o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Isso deve chamar a atenção, deve ser descrito, deve ser levado em consideração, porque se eu tenho um volume pulmonar reduzido, eu posso ter, né, um pneumotórax, como também o derrame, como também uma redução da arquitetura pulmonar. Nesse caso aqui, né, em uma outra avaliação, que a avaliação B, são bones, eu vou apagar aqui, só pra mostrar pra vocês, que aí eu tenho várias fraturas dos arcos costais esquerdo, dá pra contar no mínimo aí, sete ou oito arcos costais, com fraturas graves, fraturas com desvio, tá? Essas fraturas, elas causaram o pneumotórax, teve lesão de pleula, lesão de parede pulmonar, tá? A gente até considera isso como um tórax instável, porque isso dificulta a troca gasosa dos pulmões, a hematose, e procuro também fraturas de clavícula, então aqui eu consigo caracterizar que a clavícula esquerda, que tem uma solução de continuidade no bordo inferior da clavícula esquerda, procuro também fraturas de escápula, fraturas, avalio as margens internas, as bordas internas medial, né, das escápulas, avalio o úmero proximal também, por busca de fraturas, essa aqui não é a melhor incidência pra avaliar corpo vertebral, o perfil seria a melhor incidência pra avaliação de corpo vertebral, na busca por achatamento de corpos vertebrais, tá? No caso do b, seria toda a região cortical e medular óssea, na busca por soluções de continuidade, tá? Em relação ao c, coração e circulação, eu tenho um paciente que aparentemente tá normal, a única exceção aqui que eu consideraria aqui no c, que também tem a ver com o b, seria... Eu vou dar um zoom aqui, só pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Eu vejo uma linha radiotransparente aqui entre o hilo esquerdo e o contorno cardíaco que segue lá atrás, circundando a linha para a órtica esquerda, tá? Isso aqui pode caracterizar como um pneumo medistino, devido ao trauma, tá? Certo? O pneumotórax também tá aqui, ó, no ápice esquerdo, eu comparo a transparência aqui dos ápices pulmonares, eu tenho um aumento da transparência no pulmão esquerdo com redução da trama, né? Apagamento da trama mínima, né? Muito sutil, isso aqui é melhor visualizado na tomografia computadorizada, tá? Mas eu posso caracterizar aqui uma linha transparente, pneumo medistino, seguindo aqui pela linha para a órtica, tá? E só em relação ao C, tá? Não tem o alargamento de medistino, alargamento do pedículo vascular, contorno aórtico tá ideal, tá? Não tem obliteração e nem redução do coração, tá? Em relação ao D, eu avalio o diafragma e aí procuro por lesões do abdômen superior, no caso, pneumo peritônio, não tem, o que eu vejo aqui no diafragma esquerdo é a bolha gástrica, tá? Não tem pneumo peritônio e o que chama atenção também é a redução, ou obliteração do seu costofrínico esquerdo, que seria um pequeno derrame subpulmonar de conteúdo hemático, né? E em relação ao E, para finalizar, o que a gente procura? Lesões extrapulmonares, né? E eu estou falando principalmente de partes moles, tá? E aí, ou dispositivos. E aí, em relação às partes moles, eu tenho aqui, e consigo ver bem, o enfisema subcutâneo, tá? Aqui, ó, vou marcar ele aqui, para mostrar para vocês. Esse enfisema subcutâneo aqui, está relacionado com o trauma, né? De tórax, com as fraturas de arcos costais e laceração de partes moles. Eu não tenho do outro lado. Isso aqui é faixa de gordura, tá? É prega e gordura, prega axilar. Mas aqui não. Aqui eu tenho um pequeno enfisema subcutâneo, que está relacionado com o trauma. Então, essa é a sistematização. Paciente com contusão pulmonar, inúmeras fraturas de arcos costais esquerdo, arcos costais posteriores, tá? Um paciente que tem um tórax instável, um paciente que tem um pequeno pneumotórax, um pneumomediastino, tá? Um paciente que tem um derrame subpulmonar esquerdo, é um paciente que precisa de uma avaliação cirúrgica, precisa de um exame de tomografia, pra gente avaliar e mensurar com quanto que a gente tem de pneumotórax, avaliar também se esse pneumotórax vai evoluir ou não vai evoluir e determinar a abordagem, qual é o tipo de abordagem, se é cirúrgica ou conservadora nesse sentido. Beleza, pessoal? Abraços e até os próximos casos.